A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boas pessoal! O meu nome é AdSibs e estou aqui para vos trazer mais um episódio bastante divertido de Call of Juarez. Um dos meus jogos favoritos. De todo, o sempre. E temos que ir para aqui. Para matar aquela pacha. Aquele rapaz! Está bom? Com uma flecha no cu. Pumba! Sou tão mau. Se eu for aqui por estas pedrinhas. Eu vou por estas pedrinhas. Vou sim senhor. Vou sim senhor. Tanto a paz! Tanto a paz! Tanto a paz! Olha! 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 Pum! Que incrível! Que incrível! Lá foi! Lá foi! Eles andam com porusa em cima da cabeça. O que tem mais rapaz? Eu mato tudo! É para matar esta paz? Eu mato este rapaz! É isto no olho! No olho! Assim como é que ele vai ver o caminho para o inferno? Ok! Que estupidez! Eu sou tão ridículo! Olha! Mas sou feliz assim! Isso é o que interessa! Isso é o que interessa! Isso é o que interessa! É para mim! Vamos ver! Ok! E-este vai morrer! Vai! E- dá! Ah! Já matei tantos poderia ter recolhido as setas. Ah, aí está bom, vou, vou. Pou, 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 POU. Pouco barulho. Pouco barulho. Já foste. Ele moveu-se para o lado. Ele andou para o lado. Andou para o lado. Andou para o lado. Já está. Ah como eu estava a dizer. Como eu estava a dizer, eu tinha... Eu podia ter muito mais munição, muito mais flechas. Tem que ir para ali não? Não é por aqui. Exato, é por aqui. Estava a dizer, eu podia ter muito mais flechas se tivesse apanhado os gachos que eu matei. Ah pá, porque é, ah é pá. Isso é que é o código. E aí, tem gachos lá em cima. Aja paciência. Mas pronto, mas pronto, eu sou um rapaz que, sempre, sempre, para matar. E o Puma estou lá, estou lá. Viram? Aquele indivíduo lá em cima, vai ter que ser morto. Vai ter que ser morto. Ah, não tem problema. Bem, mas aquele indivíduo ali em cima tem que morrer. É um dado adquirido. Mas este aqui em baixo, também, eventualmente irá morrer. Ih, já morreu agora. Ih, já morreu agora. É sério. Que pró que eu sou. Que pró. Eu passo-me com esta minha técnica. Eu sou o Cristiano Ronaldo do arco e flecha. Olhem para isto. Ok. Precisava desta flecha. Precisava desta flecha. FLECH! 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 Oh! Apanhei. FLECH! Ei, o gajo ficou lá abaixo. Eeeh! Que pachone! Está bom. Boa. Eu sou tão pró nisto. Eu sou tão pró. A sério. Que eu sou mesmo OP. Dark e flecha. Não vão aparecer aqui inimigos. É que isto está mesmo. Estão a sentir o cheiro? Cheira a inimigos. Isto cheira a inimigos. Mas, quem sou eu para estar a dizer que isto cheira ou não a inimigos? Tem que descer. Mas tipo, é para ali. Ah, faz sentido então. E daí se calhar não faz muito sentido. Ah, ah, alto. Ah, o meu amigo. Por favor. Não me mates. Olha, este indivíduo também morreu com uma flecha na cabeça. Estou a maligria. Isto é uma maligria. Eixo, mas tem aqui uma árvore. Por aqui. Eu prefiro jogar pelo seguro se não... Ainda caio lá. E vamos acabar aqui o nível. Uma aposta? Uma aposta? Vá pá. Então. Nem um save game. Uma borboletinha. Que bonita. Oh, que borboleta. Que bonita a borboleta. Ah, é aqui. Não, não é aqui que acabo de ir embora. Mas é aqui nesta árvore. Só um pouco mais de milho e vou ver a sua cara bonita. Ela não me julgou. E eu não julgou ela. Nós apenas nos vimos por quem nós tínhamos. Não o nosso pai, mas... O nosso pai só não conseguiu passar pela cor da minha pele. Ah, pronto. Lá está. Lá está. Era o que eu ia dizer. Mas eu agora calo-me para vocês ouvirem a história do jogo. Porque eu sou um rapaz muito respeitador. E como vocês... Eu sei que como vocês gostam de ver a história. Ah, eu calei-me. E agora vou-me calar sempre em todas as fa... Tudo. 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 E... Calado. É. Mas estes loadings é uma coisa doida. É que tipo, nem música ambiente tem. É que nem música... Podia ter uma musiquinha ambiente. Não, não tem. Não tem. Não tem, mas eu gostava de ter. Mas pronto, não tem. Mas... É complicado. Complicado. Ah. Vamos embora. Oh, fogo. Já estou farto de lobos. Oh, já vêm ali. É sem coelhos. Anda. Ponto. Queres morrer? Morre. 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 Ah tá. Mas vêm a mais lobinhos. Vêm a mais lobinhos. Ah. Mata. Ah. Eu estou-te a acertar tantas vezes meu. Porque é que não morres? Morre. 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 Graças a Deus. Oh, já estou farto de lobos. Já estou farto de lobos. Oh, venha aí o lobinho. Andá cá. Ei, um não. Três. Cajunha. Eu não sou um moleque. Vêm uns quarenta. Ah. Dessa vez correu melhor. Acho que não veem mais lovinhos. Não ouvi mais nenhum a uivar, por isso, acho que estamos bem de lubins. Ok, isso vai ser difícil. E vocês ainda dizem que ai tal, ai tal, tu não sabes ser stealth. Não sei o que é. Ele sempre estava atingindo a Molly e não gostava que ela tinha olhos para mim. Um dia, ele nos viu atrás da estables e foi para Fergusson. Eu nunca me engano, nunca fiz nada mais. Mas o homem não me engano. Ele era capaz de ser tido. Eu me engano e me engano e me engano, me engano e me engano. Esses caras me engano me engano. Eles me enganaram um pão de desculpa, me engano e me engano me engano. Um dia e meio de um milho. O chat me disse que se eu me engano estava em Molly de novo. Ele os cortou bem da minha cabeça. Está bem. O que é que se passou aqui? Vai saber o que é. O que é que se passou aqui? Vai saber o que é. O que é que eu vou passar se tem ali dois menacos? Dois menacos. Olha, olha, olha. Ele já me viu. 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 Olha está ali o menacos. Menacos. Eu preciso de ir papar a filha do presidente. Ele precisa de papar a filha do presidente. Ele é um indivíduo mas... Eu precisava de passar... Despercebido. Não é? Isso, 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 isso. Vai para ali. Vai para ali. Vai para ali. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ok. Ok. Isto está a correr melhor do que eu pensava. Isto está a correr muito bem. Isto tem que ser a correr melhor do que eu disse. Isto está o cobre do que eu disse. Isto está o cobre do que eu disse. Isto é louco. Não sei por que o velho não o colocou. Isto está um diabo que a pôr. Isto está a correr. Isto está a correr. Um pouco barulho. Não toques em nada. Não toques em nada. Não toques em nada. Tu queres ir para Paraguay? É por isso que tens que... É só bosta meu. É só bosta. Vira as costas. Vira as costas. É isso que eu quero. É que vir as costas. Vou passar aqui... Por estas tábuas. Bater ali com um louco. Oh! 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 Cavalo! Ui! 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 Não te deram Hormão. Olha o que você fez! Agora a huracанов está nele por encima. Não me depoisabora tanto. Gostaria. Ei. Você ficou para a palha já? Sim. Ouviu esse novo atrapalho? Dobear as lutas lieços longe do Rio Grande. Estou tomando essa peça e me enviando alguma coisa. Estou com as minhas meninas. Mas eu acho tantas. Precisava... ... saltar esta fensa, não é? E o que está acontecendo com a fensa? Sem 30 dias. Sem 30 dias? Sonho de f***, eu não tive um banho desde que Grant marchou para Richmond. Ui, dá e é. Tanto dá que é. Ui, vou ter com a Molly, a sério? Fantástico! Aqui tem alguma coisa? Ah, aqui vai ter, de certeza. Eu não digo. Aqui é o Michel... Pouco barulho. Barulho que quero ter com a Molly. Pouco barulho, pouco barulho. Cantas que é uma coisa doida mas... Eu não sei porque é que estou a jogar e fazer pouco barulho com a minha voz. Será que é para aqui? E é mesmo? Oh, fogo está ali mais um indivíduo. Pouco barulho, pouco barulho. Estas escadas têm que subir. Sim, parece como é. Vou subir estas escadas. Vamos ver se não está ninguém cá em cima. Qual, qual Hitman qualquer? É aqui? Não, não é. É aqui. É exatamente. É exatamente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se você ganha, ela é sua. Se você não... Eu não quero queira, eu só preciso ver a Molly. Então, me derruba, você, filho de garota. Se você ganha, os garotos vão deixar você. Mas é a única maneira na deus que você vai ver ela. Está-se bem. Está-se bem. Está-se bem. Tu queres andar à bulha? Queres andar à bulha? Pessoal, este vai ser o último momento deste vídeo. Por isso, vamos andar à bulha. Vamos andar à bulha. Se calhar este episódio vai ser maior do que o esperado. Morre. Uma direita, uma direita, uma direita. Uma direita. Uma direita. Ui, ui, ui. Que ele tira tanta vida. Uma direita nesse sozinho. Boa. 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 Ah, filha da mãe. Oh, pessoal. Vamos ficar por aqui. Se gostaram do vídeo, comentem-me ao subscrevo. Se não gostaram do vídeo, comentem-me ao subscrevo. Se não gostaram, comentem-me ao subscrevo. No próximo vídeo, de certeza que eu vou andar aqui à bulha. E vou-lhe espetar assim uma direita e depois uma esquerda. E um pontapé nos ding-dingos. E beijinhos, abraços e... PAU!